Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes. Gente, vamos falar sobre as fake news que se proliferam aqui na plataforma do YouTube e que diretamente está prejudicando a vida de milhões de aposentados e pensionistas. Assuntos como o 14º salário, assuntos como suspensão de cobrança de empréstimo consignado, informações do tipo, tem dinheiro na sua conta, foi liberado 5 mil reais na sua conta, governo libera uma bolada para você. Gente, é sobre esses assuntos que, na verdade, de engraçados não tem nada. Esses assuntos já acabaram com a qualidade de vida de milhões de aposentados e eu venho sendo abordado por muitos destes aposentados e muitos familiares. E aí eu me sinto na obrigação de continuar fazendo alguma coisa para que isso possa, de fato, cair por terra. Eu tive a iniciativa hoje, dia 5 de julho, e eu quero, desde já, contar com a tua contribuição. Você que é familiar de um aposentado, que se sente prejudicado. A gente tem recebido muitas mensagens, mensagens de pessoas que estão se endividando com consignados na esperança desse 14º salário. E agora, por último, também se endividando, tá? Com a esperança de uma suposta possibilidade, que não vai acontecer, de suspensão dos consignados. Infelizmente, isso está se espalhando. Já virou caso de polícia. E agora eu estou envolvendo o Ministério Público Federal. A gente fez uma petição eletrônica, tá? Eu vou trazer o texto para você aqui. Então, se você é aposentado, se você é pensionista, pessoa idosa, se você já recebeu algum golpe, e principalmente aqui na plataforma do YouTube, você se aproximou de muitos canais, né? Que, teoricamente, deveriam representar lutas em favor de você aposentado e pensionista. E que hoje, muitos desses canais viraram o jogo. Na verdade, eles ganharam a confiança de vocês, e agora estão usando essa confiança contra você, tá? E aí eles te induzem ao erro, te levam para um caminho, como se você fosse uma marionete, onde você acaba por acreditar, né? Sendo conduzida a um buraco, a um fundo de poço, sem fim. E eu não posso me calar diante disso. Eu tenho falado sobre isso. O meu amigo Giovanni Santos tem falado sobre isso. E a gente vai unir forças. Agora eu vou envolver o Ministério Público, através dessa petição eletrônica que a gente acaba de colocar em prática hoje, tá? Eu vou trazer o texto para você. Por isso que é importante. Isso é de utilidade pública. Eu quero te convidar, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você entender que o nosso trabalho sempre foi e sempre será pela luta na defesa do direito da pessoa idosa, do direito da pessoa com algum tipo de deficiência, no direito dos idosos, sendo eles aposentados ou sendo eles pensionistas, no direito dos servidores públicos. Essa plataforma pode ajudar muito, mas ela tem sido utilizada também com uma participação, ainda que indireta da própria plataforma do YouTube, a quem a gente chama responsabilidade também, porque algo precisa ser urgentemente feito. E aí o próprio YouTube precisa ficar atento ao que está acontecendo, para que as providências possam ser tomadas. Canais estão sendo denunciados aqui na plataforma, os vídeos estão sendo denunciados, mas até esse momento não se verificou nenhuma atitude, nenhum comunicado oficial por parte do YouTube a esse respeito, tá? E agora eu te convoco para se inscrever no canal, para fortalecer essa luta, compartilhar é essencial. Compartilha esse material para pelo menos 10 pessoas, aquele seu vizinho que é aposentado, aquele seu familiar, você mesmo, você é um propagador de boas informações, como é o caso aqui da informação contra essas fake news, para os idosos, para os aposentados e para os pensionistas. Então, me ajuda a fazer isso. E me ajuda me respondendo uma pergunta. Você já acreditou nessas fake news? E eu quero deixar algo muito claro para que ninguém possa me julgar. Enquanto era possível e viável falar de 14º salário, eu fiz. Até porque eu sou um dos idealizadores, eu sou uma das pessoas que inspirou o projeto de 14º salário, mas chegou um momento onde a gente viu que ele não tinha mais para onde andar. E a partir daí, estes canais que vivem hoje fomentando esse assunto, na verdade, pensam exclusivamente na visibilidade que podem manter através de você e, por consequência, nos lucros. Então, virou um negócio. Falar de 14º, virou um negócio, além de ter virado, claro, um caso de polícia, quando isso passa a ser um estelionato psicológico contra você. Você que está num estado de vulnerabilidade, de grande necessidade, acaba se fragilizando e acreditando em coisas que nem deveria. A mesma coisa quanto essa questão de suspensão de consignados, não existe nada concreto. São meras possibilidades de propostas de projetos de lei, de propostas que ainda nem saíram do papel de medidas provisórias e, baseado nisso, essas pessoas inflam, colocam fermento psicológico nessas histórias e levam você a acreditar, a se escravizar em estando assistindo os canais, esses vídeos deles todos os dias. Homens e mulheres, tá? Eu poderia citar o nome de todos aqui, mas eu não farei isso. Isso estará a cabo da responsabilidade do Ministério Público, tá, gente? É muito importante que vocês possam entender isso e fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora o texto da petição eletrônica. É um abaixo-assinado, onde eu preciso da tua assinatura, porque a gente vai enviar esse material para o Ministério Público, que vai ser utilizado como base de prova de que você, diretamente ou indiretamente, já foi alcançado por essas fake news e teve a sua vida prejudicada. A gente tem muito material aqui, tá, de vídeos, de links, de áudios, de gravações de pessoas que foram prejudicadas e elas citam como foram conduzidas ao erro, por quem foram conduzidas. E isso é crime, gente. Tá lá na lei de defesa da pessoa idosa. Então essas pessoas, esses canais, vão ter que se haver junto à justiça, tá? Eu quero o teu apoio. Então se você me apoia, deixa aqui o teu comentário e me fala de que lugar do Brasil você está me acompanhando e me fala se você acha essa iniciativa correta, porque o meu trabalho sim é defender você aposentado e pensionista, tá bom? Eu vou direto agora apresentar pra vocês a petição eletrônica, ler o texto pra você saber o que você está assinando e quando você enviar esse material pra outras pessoas, é importante que você deixe claro pra ela do que se trata, tá? Não apenas envia o link, porque a pessoa pode achar que é até um vírus e não ter nem acesso. Então quando você enviar, explica do que se trata, tá bom, gente? Essa é a dica que eu dou. Logo após a leitura da petição, eu vou trazer um outro videozinho curto ensinando passo a passo de como você votar, já que algumas pessoas acabam tendo dificuldade pra isso, tá bom? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo. Segura aí que logo após a vinheta a gente já entra com a leitura da petição eletrônica. Pessoal, essa aqui é a nossa petição eletrônica, tá? Eu tô gravando aqui direto do meu computador, é assim que vai aparecer pra você quando você clicar, seja pelo computador, seja pelo celular, seja pelo seu tablet, não importa. Nós acabamos de começar a petição eletrônica, já temos ali 19 votos, tá? De assinaturas, apoiando. Olha só o título dela. Fim das fake news no YouTube contra os aposentados, pensionistas e idosos. Aqui, ó, tá marcando aqui que é uma iniciativa minha para o Ministério Público Federal, tá? E aqui tá o texto, pessoal. Deixa eu só grifar aqui pra ficar melhor pra vocês verem junto comigo. Deixa eu sublinhar todo o texto aqui, ó. É um texto interessante, tá? Eu vou fazer a leitura agora com você, tá bom? É importante você acompanhar pra você saber o que você tá assinando exatamente e assim você ter noção e profundidade, né, da gravidade desse assunto. O combate às fake news e à desinformação tornou-se uma questão de extrema importância nos dias de hoje. Com o avanço da tecnologia e a facilidade de acesso à internet, né, plataformas online como o YouTube têm sido utilizadas como meio de disseminação de informações falsas e enganosas, causando prejuízos à sociedade com crimes praticados, né, e em especial às pessoas idosas, que são mais acessíveis a esse tipo de pressão. O objetivo dessa matéria, como uma questão de utilidade pública para todo o Brasil, é acabar com essa absurda realidade. A disseminação de vídeos mentirosos e conteúdos fraudulentos no YouTube é que tem confundido a cabeça do público mais vulnerável, em especial os idosos, que muitas das vezes não possuem um preparo e o conhecimento para identificar o que é verdadeiro ou falso. Essa manipulação tem como objetivo principal o enriquecimento ilícito por meio de títulos sensacionalistas e informações falsas, o que é totalmente inaceitável. O parágrafo 4º da lei de proteção à pessoa idosa prevê causa de aumento de pena, né, para esses criminosos, que varia de um terço da pena a um meio dessa pena, né, como o caso aí de estelionato cometido com pessoa idosa ou vulnerável, considerando a relevância do resultado gravoso. Desde o ano de 2020, como o anúncio do projeto de lei 4367, né, que é o projeto do 14º salário, para quem não conhece, buscava beneficiar cerca de 29 milhões de idosos, aposentados e pensionistas do INSS com o pagamento do 14º salário, tá? Diversos canais na plataforma do YouTube passaram a se aproveitar desse contexto para enganar o público. O projeto em questão está praticamente arquivado na Câmara dos Deputados. E eu posso te dizer isso, dizer isso para cada um de vocês, porque eu sou um dos autores, tá, do projeto do 14º. Outros temas também vêm sendo abordados como chamariz para atrair pessoas, né, desse mesmo público. Temas como suspensão de cobranças do INSS, referente aos empréstimos consignados, né, que estes aposentados contraíram ao longo da vida. Valores a receber, fictícios, entre outros. Esses canais utilizam-se de material farto diariamente publicado na plataforma para ludibriar as pessoas idosas, levando-as a acreditarem sem fundamento nessas notícias e prejudicando a todos. O problema se agrava quando esses canais induzem os espectadores a tomar empréstimos consignados, por exemplo, né, e por meio de parcerias com empresas financeiras, das quais esses canais recebem comissões. Alguns atraem os espectadores, inclusive com sorteios de valores, para garantir a retenção desse público e, assim, ampliar o alcance das vítimas. Há relatos de pessoas que, sob a pressão do acúmulo de dívidas, chegaram ao extremo de tirar a própria vida, infelizmente, enquanto outros enfrentam sérios problemas financeiros. É importante ressaltar que, diariamente, muitos usuários denunciam essas práticas na própria plataforma do YouTube, mas pouco tem sido feito para combatê-las, já que a própria plataforma ganha com essas visualizações, tornando-se, assim, participante indireta da situação. Esses canais ganham dinheiro com base no número de visualizações que seus vídeos alcançam diariamente. Isso cria um incentivo perverso para a disseminação de informações fraudulentas, uma vez que a monetização desses conteúdos acaba se sobrepondo à ética e ao bem-estar das pessoas envolvidas. Diante dessa situação alarmante, é fundamental que sejam tomadas medidas enérgicas para combater esse tipo de crime. Nomes e URLs dos canais em questão foram coletados e serão repassados ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas as devidas obrigações legais. Além disso, há um vasto material comprobatório que comprova a disseminação de informações fraudulentas, como se fossem informações lícitas. Essa petição eletrônica tem como objetivo ratificar o apoio daqueles que estão sendo diretamente prejudicados por esses fraudadores, bem como divulgar amplamente o que vem ocorrendo para a comissão da pessoa idosa lá na Câmara dos Deputados, nós já estamos fazendo isso, e também o Ministério Público Federal e as delegacias responsáveis pelos crimes contra a pessoa idosa para que possam agir de forma efetiva. É preciso conscientizar a sociedade sobre os perigos das fake news e combater ativamente a desinformação contra essas pessoas. A proteção das pessoas idosas, no caso, e também contribuir, já que essas pessoas idosas contribuíram tanto para o nosso país ao longo das suas vidas. Então, nada mais justo agora do que a gente conscientizar a sociedade e protegê-las contra essas fake news. Diante disso, proteger esses idosos deve ser uma prioridade. Somente por meio de um conjunto de esforços envolvendo ações legais, educação e conscientização, podemos criar um ambiente online mais seguro e verdadeiro para todos. postado hoje, dia 5 de julho de 2023, pessoal. Eu já vou voltar a câmera aqui para a gente poder concluir e eu já trago para vocês também o vídeo dando passo a passo para você aprender a votar nessa petição e também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom, gente? Pessoal, vocês acabaram de ver toda a leitura do texto dessa petição eletrônica, que nada mais é do que um abaixo-assinado eletrônico, tá? Para facilitar o alcance que a gente pode ter em todo o Brasil. Eu ando extremamente sensibilizado com a quantidade de mensagens por WhatsApp, pelo próprio Instagram, pelos próprios comentários nos vídeos que eu posto dentro da própria plataforma do YouTube. No tocante é o que vem acontecendo com essas pessoas. Eu me sensibilizo, eu tenho um compromisso com o aposentado e com o pensionista. Eu não vou entrar no mérito da questão de julgar como se trabalha cada canal, tá? Esse julgamento será feito pela justiça. A orientação que eu tenho dado para você que acompanha o nosso canal é que você faça um boletim de ocorrência na delegacia eletrônica e através do Google no seu estado. Você pode pegar o link desses canais, pode fazer um print da tela mentirosa lá com aquele tema mentiroso e quando você faz a denúncia, você vai explicar o que está acontecendo, do que se trata a denúncia. Você pode até pegar o texto aqui dessa minha própria petição eletrônica e você vai narrar como é que isso está prejudicando a tua vida porque, gente, são milhões de brasileiros que estão escravizados por esse tipo de boa notícia que não existe, tá? Eu sou prova viva disso. Eu, como já falei, eu sou um dos autores do 14º. Eu sou um dos autores do que lá atrás foi a possibilidade de suspensão dos consignados que não existe mais. Não existe mais nenhuma razão prática hoje que justifique suspender consignados. Lá atrás era a pandemia e hoje vai ser o quê? Então não existe. Da mesma forma, 14º salário não tem condições do governo dizendo que está precisando de dinheiro, arrumar dinheiro para pagar quase 70 bilhões de 14º. Gente, parem de viajar na ideia fraudulenta de canais que te induzem a pensar dessa maneira errada. eu tenho compromisso com a verdade e com vocês. Se vocês acreditam na verdade ou não, aí é com vocês. O meu compromisso é com o público que acredita no que é verdade. Eu estou provando para vocês todos os dias aqui a minha luta por pautas que são extremamente importantes, mas eu nunca falei que seria fácil. Então é muito fácil para esses canais abrir uma câmera, abrir a boca e com a cara mais cínica e deslavada, alguns e algumas, porque não são apenas homens, tem mulheres também, tá? E com a cara mais deslavada, olhando no teu olho, dizer que vai sair 14º. Ou então fazer uma capa mentirosa só para te atrair como uma isca e quando você chega lá não existe nada disso. Gente, isso é muito grave. Isso é brincar com a tua, com teu equilíbrio emocional, sabe? Tem gente que tem pressão alta, tem gente que tem uma série de problemas de saúde sendo desencadeados por conta disso e que com resultados perigosos. Uma pessoa dessa pode infartar. Então se você ama o seu familiar, se você é familiar de algum aposentado, de algum pensionista, de algum idoso, não permita que ele assista esses canais. Mas em detrimento desses canais, não se pode julgar todos. Eu sou a prova de que eu trabalho de maneira correta, de maneira coerente. Tem o meu amigo Giovanni Santos também, que luta pela verdade, que a gente respeita a pessoa idosa, a gente respeita a lei acima de qualquer coisa. E esses canais estão ignorando a lei, estão ignorando os prejuízos que eles estão trazendo para a vida das pessoas. Então muito cuidado, gente. Nos ajude a levar essas informações para o máximo de pessoas e principalmente assinem essa petição eletrônica porque ela é uma prova cabal que a gente vai entregar na mão do Ministério Público, que eu vou entregar na mão do presidente da comissão, da pessoa idosa na Câmara dos Deputados. A gente vai movimentar isso sim, porque não é admissível que se faça esse jogo sujo. Já não bastasse tanto problema que o aposentado e o pensionista tem que enfrentar, ainda precisa enfrentar gente aqui dentro da plataforma que se passa por defensor de idosos, de aposentados, mas na verdade querem apenas o dinheiro dessas pessoas. Querem apenas a visibilidade e consequentemente o lucro que isso pode gerar, já que essa plataforma trabalha com visualizações. É disso que eu estou falando, pessoal. Eu sei que pessoas podem até discordar do meu trabalho, não gostar de mim, mas eu estou apresentando para vocês o que é correto, o que é coerente. Eu não estou aqui para agradar ou deixar de agradar. Eu estou aqui para fazer o que é correto, para ter consciência tranquila, poder dormir tranquilo, mas tem muita gente que não quer saber disso, tá? Então, fiquem atentos. Logo agora após a minha fala, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui um pequeno vídeo curto ensinando na prática para você como é que se faz a votação na petição eletrônica, tá bom? Obrigado se você me acompanhou até aqui, um beijo no coração, fica ligadinho aqui no canal Milton Dantunes e compartilha muito esse material. pessoal, eu vou dar dicas para vocês de como fazer a votação, já que muita gente tem dúvida. Olha só, você vai clicar no link disponível que eu estou enviando para você e é bem simples, lá embaixo na barra vermelha, você vai clicar na barra vermelha e vai ser solicitado, se você observar aqui em cima, complemente sua assinatura, vai pedir aí o seu primeiro nome, você vai digitar, pode digitar o seu primeiro nome, em seguida o seu sobrenome, em alguns casos vai pedir para você colocar o seu e-mail, você coloca o seu e-mail normal, você clica em assinar a petição na barra vermelha, pronto, clicou aí na barra vermelha, ele vai solicitar para que você complemente o formulário clicando ali, onde não sou robô, você clica lá e agora envia para confirmar o seu voto, feito isso, seu voto foi computado, tanto aqui está aparecendo, obrigado por assinar, estamos quase lá, deu para o próximo passo, muitas das vezes eles querem que você compartilhe no Facebook, se você desejar compartilhar, você vai clicar lá embaixo na barra azul, para publicar no seu Facebook, se você desejar compartilhar, será ótimo para que outras pessoas possam alcançar essa petição o mais rápido possível, tá bom? Um beijo no coração de vocês. um beijo